Oi, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Bianca e no vídeo de hoje eu vou trazer quatro mensagens da espiritualidade para vocês. Escolham entre o L, o O, o V e o E. Ah, eu tenho uma coisa para dizer. No fundo do meu montinho, porque essas quatro mensagens, que é a mensagem final, eu já tinha embaralhado antes de começar o vídeo. Essa daqui é para todos os montinhos e fala sobre liberar a culpa. Então, se alguma de vocês, independente, algum ou alguma de vocês, independente do montinho que vocês tenham escolhido, estar se sentindo culpado por alguma coisa, é o momento de você queimar essa culpa e se liberar disso. Tá bem? Ai, dito isso, eu espero que vocês já tenham escolhido o montinho de vocês, porque eu já vou começar. Qualquer coisa é só dar pausa, tá, gente? Ai, minha perna. Vamos lá. Vou começar com o L, azul. Passar isso para cá. Um. Dois. Três. Ai, que demora. Vamos lá. O L, azulzinho. Vamos ver qual é o conselho deles para vocês. Tarou, mostra para mim qual é o conselho para o pessoal do montinho número um, que é o L, azul. Qual é o conselho deles para vocês? Qual é o conselho deles para vocês? No fundo do deck, a gente tem a imperatriz. Vou deixar aqui. Qual é o conselho para o pessoal do montinho número um, por favor? Qual é o conselho para o pessoal do montinho número um, por favor? Qual é o conselho? E aí Mostra pra mim qual é o conselho pro pessoal do montinho número 1 Qual o conselho? Poxa, não vai dar pra ver tudo Olha a culpa saindo aqui no fundo Fé Olha só Pelo que eu tô entendendo aqui, vocês vão reestruturar alguma coisa Alguma coisa que veio abaixo, vocês vão reconstruir Provavelmente um relacionamento com uma pessoa mandona Vocês podem estar inseguros de voltar pra um lugar físico ou não Pode ser, sei lá, uma coisa antiga Uma coisa que você precise reestabelecer ou reestruturar Pode ser um emprego antigo, uma amizade antiga, um relacionamento antigo Uma rotina antiga, por que não? Você tá inseguro ou insegura de fazer isso Mas aqui tá te pedindo um passo de fé Aqui tá te pedindo pra você ter a coragem de fazer isso Porque vai te fazer bem Independente Olha só, saíram essas duas cartas Eu creio que isso é sobre um relacionamento Ou sobre um negócio Elas são basicamente a mesma coisa A imperatriz e a mulher privilegiada O que eu tô sentindo é que Tinha algo que tava tirando a sua saúde Porque você não queria, né, aceitar Algo que tava tirando a sua força, a sua vitalidade, a sua vontade Porque ou você tava em dúvida se devia aceitar ou não Ou porque, sei lá, isso no passado já te fez tão mal Mas aqui tá dizendo que o que quer que seja Que veio abaixo no passado E tiver te pedindo uma chance pra você olhar de novo É pra você aceitar E pra você ir com fé Com os olhos de criança Sem analisar muito Sem achar que é Que é, como se diz? Truque, sabe? Sem achar que é manipulação Que é mentira Que é Tem um nome específico Golpe Golpe Sem você achar que é golpe Porque não é Pode ser até mesmo Uma causa na justiça Você pode ter perdido A primeira vez que você entrou Mas se você entrar de novo Por mais que isso venha te, né Te causar alguns desgastes Você vai ter um bom resultado Não é pra você ficar indiferente Perante essa situação Porque É como se fosse, sabe? Tudo destruído É uma coisa que tem que ser reconstruída Pode ser até mesmo Sua autoestima Seja o que for Que veio abaixo Que ruiu aqui É Foi uma coisa que mexeu muito com você Pode ser, sei lá Perder o emprego E Vou dar um exemplo Você fazia A aula de, sei lá Você fazia um curso de enfermagem Só que tava acabando com você Fazer enfermagem Porque A carga horária do curso Era muito pesada As pessoas não eram muito bacanas O ambiente não era muito bacana E aí você acabou desistindo disso Por um bem maior Que era a sua saúde Ou sei lá O seu bem estar Aqui tá pedindo pra você voltar Seja lá o que for Se é um relacionamento Um emprego Uma ideia O que foi que você fez O que foi que você tiver Como é que eu Nossa, tô falando tudo errado Perdão Qualquer coisa que seja Que você tenha feito Não é pra você deixar isso de lado Porque Isso que vai te colocar Nessa posição De imperatriz Pode ser um casamento Porque A gente tem a imperatriz E o imperador Esse cara não é bem o imperador Mas Ele é um oficial O imperador Em Em tese É como se ele fosse um oficial Não é mesmo? Ele é um cara que Ele é a cabeça do exército Não é? Enfim Esse não é o ponto Se você voltar pra essa situação Você vai ficar Numa situação privilegiada E é isso que você não tá enxergando Porque você tá com medo Insegurança Foi tão penoso Tão cansado Tão cansativo no passado Que agora você tá tipo Ai, não tenho mais energia Pra lidar com isso Não tenho mais vontade Eu não quero me colocar Nessa situação outra vez Seja lá o que for Tá te pedindo pra Olhar essa situação Com novos olhos E voltar à guerra Ter fé Pra você não tá sozinho Olha o tanto de coisa Tá te esperando Olha isso É como se depois que você Chegasse no No final do caminho Tivesse te esperando Isso aqui, ó Fartura Riqueza Não só coisas materiais Mas tudo de bom Entende? Olha essa mulher Ela tem o mundo Nas mãos Um cálice Um cálice cheio Copas, né? Sentimento Tem algo muito rico Te esperando Não é pra você Desistir disso, não Seja uma causa Na justiça Um ex-relacionamento Ou como eu tava pensando Um curso que você tava fazendo Um emprego É cansativo É cansativo É cansativo Mas se você perseverar No final Você não vai ter outro Não existe isso Não existe outro Como fala? Outcome É... Outra resolução A sua resolução Depois que você passar Por isso Que é desgastante Você aceitar O desafio E você passar Pelo desafio É se tornar Uma pessoa Privilegiada Bem vista E com autoestima Lá em cima A imperatriz Ela tem tudo O que ela quer Não só a beleza Não só o amor Ela também tem o material O dinheiro Ela tem tudo Ó Ai, vamos pra cá Eita Qual é o conselho? Aqui a gente tem Florescer Temos Indiferença E temos Permanente Isso aqui Pode te levar A uma A um estado Permanente De riqueza E abundância Não E não é Eu não tô falando Só abundância De dinheiro Pode ser Porque a gente pode Estar falando De carreira Mas Você vai se sentir Realizado Ou realizada Quando Esse caminho Aqui terminar Entendeu? Quando você chegar No final do caminho Que é penoso Que é cansativo Que pode até Abalar Sua saúde Por que não? Flor Seja honesta Consigo Seja honesta consigo mesma Peraí Eu li tudo Direitinho? Não, não li Aqui saiu Bloom Aqui saiu Indiferente Desculpa gente Eu tomei a L Aqui saiu Bloom Que é florescer Aqui é indiferença E aqui é permanência É pra você Aceitar Essa situação Até mesmo Se for De saúde Se for Algo na saúde Você vai ter A vitória No final A vitória É sua Se você Se deixar Bater Você não Vai florescer Não é Pra você Desistir Não é Pra você Vacilar É pra você Ter fé Eu gostei Dessa mensagem O que que eu ia fazer É pegar o livrinho Nossa Eu to tão aérea hoje Meu Deus do céu Dezessete Dezessete Flor Seja honesta Consigo mesma Fazemos um grande Disserviço A nós mesmas Quando não somos Verdadeiros Conosco Há alguma coisa Que você sabe Que é verdade No entanto Continua a ignorá-la Ai Enfim Mentir pra si mesmo Pode parecer A coisa mais fácil A fazer Mas as coisas mudaram É hora de encarar a realidade Mesmo que isso Faça você Se sentir desconfortável Não importa o que aconteça Não será Nem de perto Tão ruim Quanto você pensa Gente Isso faz total sentido Com o que eu tô falando aqui Essa situação Te deixava muito segura Podia até mexer Com a sua saúde Te deixar Sei lá Não só mental Mas saúde física Fazer a sua imunidade Cair É Te dar crise De ansiedade Não sei Eu não tô sentindo Muita coisa Nessa leitura É no meu corpo Ou escutando Alguns sinais De tá e tá e tá Ah Isso pode ser Também um sinal Você pode não estar conectado Ou conectada Com você mesmo Com o seu corpo Com a sua intuição Com a sua cabeça Você tá com a cabeça Em outro lugar Você tá vivendo Tipo Sabe A Deus dará Já é isso Tá na hora De você Pegar esse poder De volta Porque você Você já é isso Não é como se Ah Eu vou Fazer todo esse processo Pra eu Me tornar Você já é Você só tem que subir No trono Não é Já é seu Esse poder Todo É seu Isso pode ser até Sobre Sei lá Fazer exercício físico Sabe Pode ser sobre Qualquer coisa O processo É cansativo É chato E é dolorido Mas no final Privilégios Privilégios E Brindes É bem brindes Mas Vocês entenderam Só tem coisa boa No final desse caminho Gente Ai Bom Eu espero que vocês Tenham se conectado Com a mensagem Que tenha feito sentido Pra vocês Um beijo E até a próxima Oi pessoal Do montinho Número 2 Que é o O Vermelho Tudo bom com vocês? Vamos começar? Tarou Mostra pra mim Qual é o conselho Pro pessoal Do montinho Número 2 Acho que é incrível Vamos lá Eu tenho duas interpretações Quando eu tava tirando Quando saiu essa carta aqui Eu escutei aquela música Do Charlie Brown Ainda vejo o mundo Com os olhos de criança Que só quer brincar E não tanta responsa Alguém que Olha só Das duas Uma Ou tem alguém aqui Muito infantil Ou imaturo E alguém muito Maturo Ou tem alguém aqui Que tá se sabotando Que fica entre os dois Ou no momento É muito maturo Ou no outro momento É muito imaturo Não tem um meio termo Ou é muito infantil Ou é muito velho E é uma sabotagem Uma auto sabotagem Não é isso que eu quero agora não Ou pode ser Que no amor Até mesmo nas suas relações Pode ser que você esteja Num dilema Num conflito entre Escolher alguém imaturo E escolher alguém maduro Pera aí Vamos ver Qual é o conselho Para o pessoal Do número dois Jornada Criança Você pode estar Entre duas pessoas Alguém que tá No início da jornada Vamos lá Pode ser sobre amor Sim Porque saiu dois de copas No fundo Você pode estar em dúvida Entre duas pessoas Que uma é mais nova E tá no início da jornada No início da vida E a outra é mais velha Só que Já tá mais calejada Já tem estabilidade Só que é uma pessoa racional Tem alguém A quem tá no início Da jornada É uma pessoa que Né Tem Como é que eu vou explicar isso É uma pessoa mais Não é isso Não é que às vezes é mais agradável É uma pessoa mais Ah gente Quando a gente é mais novo A gente tem uma pureza no olhar Porque a gente não tá tão calejado ainda Quer dizer Depende da situação de vida Tem gente que sofre desde muito cedo Mas mesmo sofrendo desde muito cedo Quando você é mais novo Você tem uma certa ingenuidade Quando você tá mais velha Você né Já levou bastante lambada E aí você não Sabe Não tá com a brincadeira Porque O momento de brincar já passou Você já amadureceu Já tá frio Nem todo mundo fica frio Mas aqui eu tô vendo dois extremos Podem ser duas pessoas diferentes E você precisa escolher Qual é a melhor Situação pra você Ou pode ser De você Tá se sabotando De você não querer amadurecer Não querer amadurecer Porque talvez você ache Que amadurecer É se tornar uma pessoa fria Carrancuda Sem esperança Sem sentimento Sendo que não é isso E se você amadurecer Alguns conceitos da sua vida Isso pode te levar Tem alguma coisa com disciplina Isso pode te levar A um lugar muito estável financeiramente Tem algum Pode ser que você tenha algum projeto Para amadurecer Entendeu? Olha só É como se você tivesse Com preguiça De fazer algo Por achar que Não vai ser tão interessante assim Eu tô vendo uma criança Fazendo birra Uma pessoa falando Ai, mas isso não é tão legal pra mim E tipo Vai ser muito legal pra você Só que A oportunidade Do jeito que ela tá se mostrando Na sua frente Não tá muito bonita Sabe? Sabe quando tu vai na feira Ai tu olha os As verduras E elas estão todas machucadas Todas com uma cara horrorosa Ai você fica tipo Ai, eu não quero levar Sabe? Vai apodrecer rápido Não tá bonito Não tá legal É isso Você tá olhando com nojinho Pra uma coisa que você precisa fazer E você só não vai fazer isso Se você deixar a sua criança Falar mais alto Se você deixar o seu coração Falar mais alto Do que a sua cabeça O seu eu A sua criança interior A sua criança interior Não quer fazer algo Mas seria uma oportunidade muito boa Que você fizesse Você não vai se tornar essa pessoa fria Peraí Deixa O negócio também é com você Se você sabe que você Interessante Você sabe que você Ih, Bianca Tá prestando atenção No que você tá falando Desculpa Olha só Se você sabe que você Tem medo de se tornar Uma pessoa fria Por que que você Eu não tô prestando atenção Não estou Perdão Tá Impaciência Sim É como se você Quisesse um resultado Muito rápido Quisesse que tudo Acontecesse Sabe Numa velocidade Sabe o que eu tô vendo Uma pessoa que planta Uma plantinha E aí a pessoa fica lá Todo dia olhando a planta Pra ver se já cresceu Porra, não Não é assim A planta leva tempo Pra ela criar raiz E aí ela ir subindo É como se você Tivesse plantado Uma Um pé de manga E aí você fica olhando Todo dia Pra ver se o pé de manga Já cresceu E já tem manga Gente, não é assim Um pé de manga Leva muitos anos Pra, né Virar uma árvore decente E até ele dar fruto Porra Talvez só dê fruto Quando sua criança Já for, sei lá Adulta Entendeu Tem alguma coisa aqui Que vocês estão querendo Que aconteça Muito rápido Ou que vocês estão Com preguiça Não preguiça Mas sem vontade De fazer Porque Sei lá o porquê Porque vocês estão Olhando a situação Com os olhos Imaturos Milagre Olha que bonito O que me tá me vindo Na cabeça É que você tem sim Que olhar o mundo Com os olhos de criança Com pureza no olhar Mas tudo Tem que ter um equilíbrio Não tem como Você ser uma pessoa Que olha Tudo com inocência Não tem como Você tem que criar casca Tem que criar ferida Não tem Olha só É difícil manter o coração Puro No mundo de hoje Eu não tô falando Que você tem que ser Uma pessoa fria Carrancuda E calculista Você só tem que conseguir Conciliar os dois É isso E tem como Não é impossível Sem paciência Aqui Não é Ok Aham Você precisa mudar A sua percepção Talvez você tenha Até crenças limitantes Sobre É Dinheiro Sobre ter dinheiro Você quer colher Uma coisa muito rápida Perfeição Olha só É como se você Quisesse tentar Fazer uma coisa Só que Sabe quando você vai Fazer uma coisa Você nunca fez isso antes Você quer tentar Fazer essa coisa E quer dar certo Quer que dê certo Na primeira vez Entendeu Tipo Você nunca andou de patins Aí você quer Botar o patins no pé E sair andando Fazendo a manobra Sabe De uma forma muito linda Graciosa e bela Não meu amor Você vai cair Dos caras no chão Você vai se ralar Você vai sangrar Até você criar equilíbrio E saber o que fazer Com os seus pés Não pode ser rápido Tem um processo Você não quer aceitar O processo de algo E a graça disso A riqueza disso O que vai te levar A essa grande fortuna Não é Você ter uma ideia E do nada Você chegar lá É o caminho O caminho É a parte mais importante E é o caminho E é o caminho Que você não quer Como é Isso nem faz sentido É justamente O caminho Que vai te levar Até lá Nossa Eu tava muito Me deu um branco Na hora Vocês perceberam Que eu tava lendo Há um tempo atrás E me deu um branco Que eu fiquei tipo Cara O que eu tô falando Vocês estão prestando atenção Nas atitudes de vocês No que vocês estão fazendo Alguma coisa com fala E com receptividade Vocês estão se fechando Pro potencial de vocês É isso? Vocês estão impacientes Com algo Que você quer que dê frutos Você quer que cresça Você quer que Sabe? Pode ser até ter um filho Pode ser até ter um filho É como se você quisesse Muito uma coisa Mas você não tivesse Disposto Ou disposta A participar do processo Dessa coisa Tipo Quero ter um filho Mas eu tenho problema Pra engravidar Então eu não tô afim De começar a me cuidar Ou de Sei lá Fazer aqueles bagulhos De inserminação artificial Não sei como é Que é o nome disso Eu tenho nomes Que é específico Não quero fazer esses bagulhos Porque eu não quero Essa parte Eu quero um bebê Entendeu? Gente Não existe isso Você planta Você Cultiva E depois de cultivar Bastante tempo Depende, né? Tem gente que Tem resultados muito rápidos Mas se esse não é o seu caso Você infelizmente Tem que esperar Como todos os mortais Então é isso aqui Aqui a gente tem Três Três negócios O primeiro fala Ignorância Talvez você não saiba Nem por onde começar Ou você Não é isso Você sabe sim Você não quer ver Você não quer ver O que você tem que fazer Mas você sabe Você sabe exatamente O que você tem que fazer Excesso Excesso de impaciência Sabe o que está vindo Aqui na cabeça Uma pessoa que gosta De ter resultados rápidos A qualquer custo E todos os resultados rápidos Dessa pessoa Não levaram essa pessoa A lugar nenhum Vamos supor Vou dar um exemplo Eu mesma fazia isso Quando eu era adolescente Quando eu Falo mesmo Quando eu era adolescente Eu colava pra caralho Nas provas Eu colava 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 E eu continuava De recuperação Porque eu colava De gente burra Eu tentava Sabe Ir pela Tentava ir pelo caminho Mais fácil E não adiantava nada Aqui eu estou vendo Alguém que vai Sempre pelo caminho Mais fácil Tenta fazer as coisas Mais fáceis E continua No mesmo lugar Por isso essa impaciência Você não tem que ir Pelo caminho mais fácil Você tem que ir Pelo difícil Porque é o difícil Que vai trazer Esse milagre De fazer As coisas darem certo Você tem que mudar A sua percepção Você enxerga a vida De uma forma Como se tudo Tivesse que ser Sei lá Mais fácil Menos Sabe Menos trabalhoso Menos duro Menos rígido Mas talvez você tenha Que passar por esse processo Eu estou vendo Alguém aqui Passando por um Tendo que passar Por um processo Só que querendo Passar pelo processo De forma Sorrateira Sabe Da forma mais fácil Querendo pegar O caminho mais fácil O atalho O atalho Não vai te levar Onde você tem que ir Onde você merece estar E Não vai te dar O resultado Que você quer Não vai Não vai Eu sinto muito A gente tem movimento Sim O movimento Tem que partir de você A sua percepção Tem que mudar Para o seu movimento Ser diferente E você deixar de agir Como uma pessoa imatura E agir com a cabeça Ser racional Calculista Você tem que calcular Tem uma coisa aqui Que você tem que fazer Você precisa calcular A partir do momento Que você colocar no papel Calcular direitinho É seu Vamos ver o conselho Aqui de baixo Assuma o controle Da sua narrativa Olha que linda Assuma o controle Da sua narrativa Vamos ver o que está escrito Cadê o livro Perdi o livro Achei Talvez você tenha Até colocado É A responsabilidade Disso que você tem que viver Ou que você tem que fazer Na mão de outra pessoa Essa mão aqui Tem que ser sua Tá vendo A mão com as cordinhas A mão calcula O que a boneca vai fazer E a mão é de quem? A mão é da própria menina A mão tem que ser dela A mão tem que ser sua Você não pode deixar As situações Na mão dos outros É realmente Do jeito Dessa forma Que você está esperando Um milagre Que não vai acontecer Isso só está te deixando Impaciente Esse milagre Não vai chegar Se você não fizer por você Se você não amadurecer Não criar uma Como é que fala? Uma Um plano Não vai dar certo 22 A gente tem biblioteca Assuma o controle Da sua narrativa Outras pessoas Estão tentando Dar ordens Na sua vida Elas pensam Que podem guiar você E controlar Todos os seus movimentos E você precisa dizer Não a manipulação delas Pode ser tentador Renunciar ao controle Mas se você der A outra pessoa O poder sobre a sua narrativa O caos Seguirá E elas é quem Se beneficiarão disso Não você As histórias dentro de você Podem transformá-la Numa biblioteca Pronta para entregar Em Pronta para entrar Em erupção Mas só Se for você Quem pegar a caneta Quem pegar a caneta Para escrever a própria história Isso aqui Pode ser você Se enxergando De uma forma infantil Você enxergando Que você não tem capacidade Para fazer E escolha Eu planejar algo E deixar tudo Na mão dos outros E aí O que você vai fazer? Você vai deixar Na mão de outra pessoa Ou você vai fazer Um movimento De mudar A sua percepção Mudar as suas atitudes E retomar O seu controle O seu poder Sobre a sua própria vida Ai Bom pessoal Essa foi a leitura Do monstinho Número 2 Que é o O Eu espero que vocês Não é o O de A O O O é esse O aqui Eu espero que vocês Tenham se conectado E tenham gostado Da leitura Um beijo Até a próxima Oi pessoal Do montinho Número 2 Que é o V Laranjo Tudo bom com vocês? Vamos começar? Tarô Mostra pra mim Qual é o conselho Pro pessoal Do montinho Número 3 Por favor Interessante Deixa eu tirar um mais Pra poder falar Ai Tô ficando foda Na minha cabeça Qual o conselho Que eu sou Do montinho Número 3 Ok Menino Meio Eita Que situação é essa aqui Gente Tem alguma coisa Que tem Tipo Estabilidade Na vida de vocês Alguma Sabe Alguma Pode ser relação Pode ser emprego Essa água Será que tá me vindo Na cabeça Essa água Que estão limpando Algum lugar A pressão É como se Tivessem te jogando Tipo Uma 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 mangueira Com um jato bem forte D'água E te empurrando Pra longe Olha só Tem uma coisa aqui Que você precisa finalizar Vai doer Mas você precisa ser A pessoa madura Da situação E finalizar Pode ser o emprego Pode ser um relacionamento Uma amizade Algo que tá te trazendo Sofrimento e decepção Você vai ter que ser A pessoa adulta Dessa situação E finalizar isso Mante pra mim Como O conselho da pessoa Do notinho número 3 Faxina Por isso que tá fazendo Esse bar Não passe Faxina Você tem que fazer uma faxina Nesse setor Pode ser Amoroso Não tenho certeza Mas é você Quem tem que tomar A iniciativa De fechar isso Você é o personagem Principal dessa história Sendo você Homem ou mulher Você é o personagem Principal da história E é você Quem tem que É É você Quem tem que Finalizar as coisas Tem algo aqui Que você precisa Finalizar E é algo De muito tempo Algo que Sabe É estável Na sua vida Pode ser um emprego Pode ser Sei lá Alguma coisa Que não tá te fazendo bem Tá te dando Uma sensação De Me veio na cabeça Punição Sim Olha só Você tem que se colocar Nesse lugar De novo De recomeçar Do zero O pagem de olhos Eu vejo ele Como se ele fosse Um estagiário Se você é um estagiário Significa que você Tá ainda estudando Você tá O que tá me dando Na cabeça É que você tem que Recomeçar Do nível do estagiário Entendeu Fazer tudo diferente Ou aprender Novas coisas Pode ser Um ensino Pode ser Tipo Você sabe Que você tá Num curso Que não é pra você Num emprego Que não é pra você Mas você tá Insistindo nisso E isso tá Te machucando Porque você sabe Que não é o seu caminho Você não tá feliz Você não se sente Seguro fazendo isso Mas você tá Forçando Ok Instinto Eu tô falando Seus instintos Estão falando Que não é a coisa certa Essa relação Esse emprego Isso O que quer que isso seja Dentro do seu peito Você sabe Que é hora de dizer Bye bye O que me vem na cabeça É que você acha Que ainda é cedo Não é cedo É hora perfeita Não tá Não é cedo Se é algo Sobre relacionamento Tem outra pessoa Aqui São duas mulheres Competindo Duas mulheres Competindo com um pau Pode não Não ser traição Mas pode ter Uma competição Aí Algum tipo de competição E essa competição Tá servindo Pra mostrar Pra você O seu valor Que você não merece Tá nessa situação Entendeu Seja lá Qual for Essa situação É pra você Se colocar Na defensiva O que tá me vendo É que tem Uma coisa nova Pra chegar Uma coisa nova Pra você construir Enquanto isso aqui Não for Deixado de lado Não finalizar Não morrer Você não tem como Construir isso Tem que se recuperar Tem que recuperar A sua autoestima Recuperar O seu posto Não entendi O que isso significa Mas recuperar O seu posto O seu poder Parecido com O segundo montinho Mas aqui Eu não tô vendo Ninguém maturo Você é maturo O suficiente Pra saber Você tem Cabeça o suficiente Pra saber Que a chave Que a solução Dessa situação Tá na sua mão Talvez você só Não esteja Aceitando isso Não queira aceitar Porque vai doer Acabar com isso aqui Vai doer Mas infelizmente É a verdade É o que você Precisa fazer Viver algo De novos ares Fresh air Ares frescos Novos Você precisa Se é algo Com relacionamento Você não merece Não merece Isso Você merece Algo melhor E você não Tá percebendo Aqui saiu Gostar Isso pode ser Até sobre Não sei Porque isso Me veio na cabeça Mas pode ser Uma visão Que você tenha Sobre si mesma Sobre Como você Deveria agir Ou com que Tipo de pessoa Você deveria Estar Ou sair Ou gostar Entendeu Eu não expliquei Direito Mas É Isso que eu tô vendo Pode ser um relacionamento Olha só Vou te dar um exemplo Se não é pra todo mundo Vamos supor Que você Descobriu Que você é bissexual E você não tá Querendo aceitar Que você é bissexual Só que você não tá feliz Tá na hora De você apagar Acabar com Com esse estigma Com essa imagem De que Só uma coisa é certa Só um jeito de viver é certo E seguir o seu coração Seguir o seu instinto Entendeu? Não tá me falando muito De seguir o coração Mas é de seguir O que você Quer fazer Entendeu? Pode não ser esse caso Pode ser outra coisa Pode ser até Sobre gostar de alguém Você gosta de uma pessoa Só que dá sempre Tem sempre um probleminha Com essa pessoa Você gosta de uma pessoa E aí sempre que você Tá com essa pessoa Tem sempre um Sabe? Sabe? Ai, perdão Tremeu Sempre Alguma coisinha Pra perturbar Algum probleminha Pequenininho Pra encher o saco São sinais É o seu anjo da guarda Tentando te proteger Falando Cara, não é pra você Ir por esse caminho Não é pra você Escolher essa pessoa Sabe? Talvez isso Essa situação Independente de ser uma pessoa Ou um emprego Ou sei lá Tá tirando o seu poder De personagem principal E te colocando No papel secundário E não é isso Que eles querem pra você Você é a principal Porra O principal A principal Meio Tem alguma mensagem Sim Você tem que entregar Essa mensagem Você é quem tem que dizer Que acabou Alguma mensagem Que você tem que entregar Um e-mail Não sei Você que tem que comunicar Perfeito Comunicar É você quem tem que comunicar Que isso acabou E aceitar Comunicar e aceitar O fim disso Pra você Reganhar O papel Que sempre foi seu Que é o papel principal Da sua vida Não é mesmo? Aqui nós temos Um mundo espera por você Ai que delícia Ai que bonitinha Essa imagem Deixa eu ler O que significa Nossa Tô sambando tudo Cadê o livro? 40 né? O mundo espera por você Sim Isso aqui tá te prendendo Essa situação Tá te prendendo 41 40 Manhã O mundo espera por você Você está vivo Certamente você acorda Faz o que precisa ser feito Durante o dia Vai dormir E ai começa tudo de novo Você está vivendo mesmo? Vivendo de verdade? Acho que você precisa ouvir isso Mais do que nunca Sua vida é incrivelmente preciosa Lá fora O mundo espera por você Agora é a hora de criar bons momentos E aprender a guardá-los Quando eles aparecem Pra você criar esses bons momentos Você tem que dizer tchau A uma coisa E tá nas suas mãos É você quem tem que fazer essa escolha E você sabe disso Ai Enfim pessoal Essa foi a leitura do montinho número 3 Eu espero que tenha feito sentido pra vocês Que vocês tenham se conectado E é isso Um beijo e até a próxima Oi pessoal do quarto montinho Que escolheu a letra E Tudo bom com vocês? Vamos começar? Baralho Mostra Baralho Tarou Mostra pra mim Qual é o conselho pra pessoa Do quarto montinho Por favor Qual é o conselho pra pessoa Do quarto montinho Na hora de encarar a verdade, né? Em alguma coisa com cair Com você se permitir cair 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 fora de algo Ou cair De esmurecer Você tem competência Esse peso que você tá carregando Você tem competência Pra sair disso Talvez tudo esteja Nas suas costas, né? Você tá de saco cheio De uma situação Tem uma situação É como se você estivesse De saco cheio De uma situação E olhando sempre Pras outras situações Das outras pessoas Falando Nossa Aquele gramado ali É tão mais verde Que o meu É tão melhor E eu tô aqui exaustada Me exausto Me doando pra algo Que Só faz lutar comigo Calma Vamos ver o que Um conselho pro pessoal Do quarto montinho Pobreza Despera Ah, falta de esperança Despera Eu sei que era poverty Esse barulho no fundo Bad health Exato Você tá tão exausto Tão porra O cara veio passar essa máquina do caralho Bem aqui Desculpa Você tá tão exausto Deixa eu parar Peraí Ele parou Vamos lá Você tá tão exausto Tão exausta Que talvez você não Não queira nem recomeçar Ou iniciar algo É como se você estivesse com medo Não é bem medo Olha aqui Meu Deus do céu Porque o Senhor me testa Ai, vamos lá Até esqueci o que eu tava falando Eu tava falando Que você tá sem energia Ou sem vitalidade Ou vontade Pra iniciar novas coisas Porque você precisou Deixar uma situação Que Ai Tava sendo muito penosa Muito dolorida Pra você Você teve que virar as costas Pra algo Isso te fez perder a esperança Perder a fé E aí você tá carregando Tipo, você virou as costas Pra isso Mas isso não significa Que você tenha deixado de sentir Você continua sentindo O peso disso Que você deixou pra trás Qual que é o sentido Então Se você deixou algo pra trás Qual o sentido Você deixou uma coisa pra trás E continua carregando O peso disso com você Que sentido que você faz Tá na hora de você ver O mundo Com olhos mais Não é Não é só ousadia É Também não é só vontade É vontade de explorar Com olhos de explorador Ou de exploradora É aquele Sabe aquele olhar Um olhar empreendedor Por que não O olhar daquela pessoa Que tá sempre procurando Coisas boas Pra investir Nessas coisas boas Ao invés de esperar Sempre a derrota O cansaço A decepção Se a sua saúde está ruim Você vai melhorar Se você tá doente Por algum motivo Isso vai passar Pode ser até mental Não precisa ser físico Nossa Tem alguma coisa aqui com casal Vamos lá rapaziada Dá uma só Qual o conselho Pra pessoa Do montinho Número 4 Obrigada Tem uma coisa Que tá sendo Ofertada a você Como um presente Entrou na sua vida Como um presente E aí você agora Tá vendo Que é um presente De grego É isso? Você ganhou uma coisa Você recebeu uma coisa Só que é muito Pesado manter Essa coisa Na sua vida Qual o conselho Pro pessoal Do montinho Número 4 Ok Esse é o segundo Self-worth Esse bad Bad health Pode ser Uma saúde mental ruim Não precisa ser Saúde Saúde de ter Alguma doença Ou alguma coisa É você não se enxergando Com valor Como se a sua mente Estivesse doente Você precisa Colocar na balança Tudo que você ganhou E tudo que você Perdeu com essa situação Independente Do resultado Da balança Você precisa Seguir em frente Você precisa Se arriscar Eu tô vendo Uma pessoa Que tá muito presa Em casa Uma pessoa Que não se Tá com uma forma Distorcida De se enxergar E não sai de casa Não só Não sai de casa Mas né Não se enxerga Alguém que não se enxerga Da forma que é Alguém com distorção De imagem É algo mental Desesperança Gente, o que é isso? Não gostei Talvez você tenha recebido Um presente E você tá tão Sabe Exausto Dessa situação Que você tá Do jeito que você tá Se sentindo Que você nem reparou ainda Que é um presente Expansão Sim, é como se Tivessem te dando O A oportunidade De melhorar Como se Seus guias Os seus protetores Tivessem te enviando Um presente Só que você tá Só que você tá Tão na energia Em relação de vida De vida no geral Não só assim Mas na sua cabeça Você tem Uma ferramenta aí Com você Que você não tá dando valor Ai Vamos lá Aqui a gente tem Abundante Mas o abundante Tava de cabeça pra baixo Sim E se você reparar Esse cara aqui Não está abundante Ele tá Ele tá Mal vestido Não é isso? Ele tá meio mal vestido Em cima de um caixote Como se ele estivesse Trabalhando muito E não recebendo O que ele merece Abundante De cabeça pra baixo Temos inteligência Sim Você precisa Ter a sagacidade E a inteligência Pra olhar Pra sua situação Com outros olhos E nós também Temos Paixão Paixão Pela vida Não só paixão Por outra pessoa Por esperar Outra pessoa Quando eu tiver Apaixonado Quando eu tiver Isso Tiver aquilo Quando eu puder Fazer tal coisa É paixão No agora Você tem que criar Paixão Por viver agora E essas coisas Eu sinto muito dizer Gente Mas a gente tem que fingir Até estar vivendo Nessa realidade Entendeu? Se não tem nada De prazeroso Na sua vida Ou nada de bom Ou você não se enxerga De forma X Você tem que Condicionar o seu cérebro A enxergar Coisa boa Você tem que enganar O seu cérebro Você tem que ser Mais esperto Que o seu cérebro E isso é difícil Porque o seu cérebro É um cérebro Você tem que ser Mais esperto Mais esperto Tem uma ferramenta Específica Que vai melhorar Isso tudo aqui Pode ser É Como é que Ai desculpa Aqui apareceu Uma notificação No meu visor Pode ser Algo psicológico De você Frequentar Uma psicóloga Ou de você Se cuidar mais Cuidar da sua aparência Ou cuidar Ou cuidar da forma Com que você fala Sobre si Porque isso também Influencia Se você vive fazendo Piadinha Ou se colocando Para baixo Falando Ai que eu sou uma merda Ai porque eu não sou boa nisso Ai porque eu sou horrível Porra Ai também tem cérebro Uma situação Não precisa ter a ver Com algo mental É uma coisa que vai te ajudar muito Vai te ajudar muito E você Você já sabe o que é Você só não quer fazer Não é que você Não é que você não quer fazer Que você está de birra Você não quer fazer Porque você está exausto Está exausta Está cansada Está tipo Tá eu vou tentar mais uma vez Não vai dar certo Vai dar Vai dar aqui ó Presente é expansão Paixão Você vai reganhar Isso de volta Reganhar É reganhar Ué Reganhar Existe isso Não é reganhar Você vai ter isso aqui Nas suas mãos Mas para isso Você tem que deixar Esse peso para trás E é difícil Eu não vou falar Não vou falar para você Que é fácil Porque não é Eu sei que não é Estrelas Você pode manifestar Todos os seus desejos Por isso que eu estou falando Que você tem que enganar O seu cérebro Você tem que ser mais esperto Que o seu cérebro Assim como você consegue Manifestar coisa ruim De falar Ai Eu sou tão Sei lá Feia E aí daqui a duas semanas Você está se sentindo um cocô Porque você falou isso Você falou isso Você queria o que Você falou que era feia Ai daqui a duas semanas Começa a pipocar espinha Na sua cara Seu corpo fica de uma forma Que você não gosta Sei lá Você se sente desconfortável Com o seu corpo As roupas não ficam bonitas E piriri pororó Claro É isso que você fala Para o seu cérebro Que você é E ele não tem outra opção Não tem como te dar outra coisa Eu estou te dando Esse exemplo aqui De estética Mas pode ser qualquer outra coisa Nossa palavra tem muito poder E o pensamento também Ah, por isso que eu estava pensando Antes de começar essa Essa mensagem Eu estava pensando no quanto A música influencia A nossa vida O quanto a música É uma forma de oração Às vezes a gente está cantando Música de corno Cantando uma música super depressiva Porque em inglês A gente nem percebe Ou sei lá Em português mesmo A música mal para baixo E aí depois a gente fica Cara, por que eu estou Tão na fossa? Por que eu só estou Atraindo situação de triângulo? Não sei, né? Talvez se você parar De cantar música de corno Ajude um pouquinho, né? Você está Cara, quando você canta uma coisa Você traz Você sente dentro do peito A música Não sente? Você canta Chega a levantar a mãozinha assim Sabe? Você gosta da música Você sente no peito Se você sente no peito Você está manifestando algo Você está manifestando uma coisa Que você nem quer viver Ai Fiquem espertos com isso De cantar Ou de falar Coisas que vocês não querem Número 5 Estrelas Você pode manifestar Todos os seus desejos É tempo de pegar os seus objetivos E transformá-los em realidade Sim O explorador Na hora de explorar A força de vontade, né? Mas repara A força de vontade Rapidinho É importante A força de vontade Ai, puta merda Desculpa, gente Desculpa A força de vontade É um menino E o cara Quem está segurando Esses paus todos Esse peso todo É um homem É óbvio Que tem uma coisa aqui Que vai falar mais alto Certo? A força de vontade Às vezes Ela é muito pequena Perto do Do nosso cérebro, né? Que já está ativa Muito tempo Então Você vai precisar Dar uma chance Para essa pequena Força de vontade E não é só dar uma chance É aumentar Fazer a força de vontade De um menino Se tornar a força de vontade De um homem Entendeu? Eu acho que eu expliquei De forma bianca Peraí Vamos lá A força de vontade Ela é pequena Quando a nossa Força de vontade Aparece Quando a gente está Nessa situação De desgaste É como se fosse Só uma luzinha fraca Você tem que aumentar Isso aqui Fazer a força Que é pequena Um menino Um adolescente Se tornar a força De um homem Entendeu? Talvez essa seja Tem uma ferramenta Que possa fazer isso Para você O que é? Pode ser manifestação Porque a gente está falando De manifestação Pode ser imaginar Ou pode ser Você tomar as rédeas Do seu próprio cérebro Você mandar na sua cabeça E não a sua cabeça E seus pensamentos Intrusivos Mandar em você Tem alguma coisa Te baqueando Te balançando Assim como eu estou Balançando a câmera Ai Vamos lá É tempo de pegar Seus objetivos E transformá-los Em realidade Passa um quadro Dos seus sonhos Deseje algo Ao ver uma estrela cadente Escreva um diário De manifestação Lance um pequeno Ou grande feitiço O universo estará esperando Para lhe dar Exatamente o que você merece Contanto que seja melhor Para todos os envolvidos Tenha em mente Que você também Precisa acreditar Que merece o que pediu Esse jogo aqui É para falar da sua cabeça É a sua cabeça Você tem que ser mais inteligente Mais esperto Que a sua própria cabeça Porque talvez você manifeste Coisas ruins E nem perceba Que foi a sua cabeça Que criou Você pode manifestar O bom também Porque você está Na sua cabeça É perfeita É inteligente Como é que você vai fazer Para manifestar o bom Talvez seja essa ferramenta Que você precisa Que você já saiba Como fazer E não esteja fazendo Ou esteja usando De alguma forma errada Ai Enfim, gente Esse foi o recado Para o montinho número 4 Eu espero que tenha Feito sentido para vocês Que vocês tenham gostado Da leitura Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau